E aí, jovens, aqui é quem vos fala, sou eu Joe, o Precepto, e estamos de volta com mais vídeo, The Last of Us, partiu 1, é isso aí, galerinha, vamos continuar aqui a nossa vídeo no nosso mundo apocalíptico. No último vídeo, galerinha, tivemos a experiência de ver um assassinato, cara, ao vivo, é isso aí, galerinha, vamos continuar aqui, porque não está fácil para o Joe ir para ele, mas antes não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo nas redes sociais se você me ajuda muito, e se não estiver no canal, se inscreva, hein, vamos lá, galerinha, vamos tentar aqui achar uma saída, né, porque estamos cercados, cara. Aquele caminhão, cara, não quer nos deixar em paz. Para quem não lembra a sequência anterior, galerinha, na descrição vai estar a playlist do início da série, hein, você pode acompanhar qualquer... opa, risco, tem um barulho. Ó, bandidos. Quem é o primeiro? Peraí, 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 chega pra lá, El, chega pra lá. Vem pra cá, sua doida! Aí, ó! Ai! Ixi, quebrou meu ferro. Ai! Ai, ai! Toma, toma! Toma, é, toma! Caraca! Violência! Bora! Morreu! Morreu! Vamos lá, El. Sai da frente, sai da frente, sai, 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 sai! Tem mais. Esse prédio está infestado de bandidos. Todo cuidado é pouco, galerinha. Cada passo que andamos aqui, estamos correndo risco. E esse jogo é fácil sem morrer, galera. Esse jogo aqui é um dos mais difíceis que eu já joguei. E um dos melhores. Vamos lá, agora. Eu acho que, por enquanto, a barra está limpa. Por enquanto. Será que, por ali? Acho que, por aqui, não tem nada, não. Outro cartaz. Parece que eu já... É outro ou é o primeiro que a gente está vendo? Eu lembro de ter visto isso aqui, ó. Vamos embora. Vamos prosseguir. Por enquanto está de boa. Ó. 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 Vozps. Obrigado. Por onde eu vou? Os caras estão lá em cima Acho que está para entrar por dentro Eu acho que dá Vou tentar entrar pela portinha ali O nome do carro ali Vamos lá Vamos lá, ela me segue Primeiro, vem cá Opa Eu ia agarrar, mas Mete a pancada agora Os caras vão escutar Tomara que não Oh Ixi Lá vem Lá vem Vamos esconder aqui atrás E aí Ó O cara não percebeu não Que tem alguma coisa errada Então podemos continuar Ué, ninguém vai vir não? Fica aí atrás Ela, hein Caramba Vou ter que ir lá mesmo Acho que eu vou assar esse cara No Molot Travis Ou numa bombinha Achei Me viu Agora Lascou Agora vou ter que usar Caraca Que der o outro Chegar mais perto Um pouquinho Aí Errei Ah, tá Beleza Tá limpo Por enquanto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cheio Tem um ali Caramba Ele não tá me vendo aqui na puleira Tá põeirando a fumaça Vai, o que ela tá fazendo? O que você fez? Cuidado Caramba O cara tá aqui Ixi Ah, meu Deus Não sei tudo agora Toma O que você fez? Acabou Ele Acabou Caramba Tá Tá Por aqui Vamos descer Ah, tá Agora vamos sair Na outra portinha Pegamos o cara Lá de cima Né Agora De boa Só se tiver a gente Aqui fora Opa Tem E vai vir aqui Ou Como é que é Ou eu vou ter que ir até Você Ah, que susto Pensei que esse fogo aqui tava nas minhas costas Cadê o cabrão? Ixi Tem Mais gente ali Você é o primeiro Ion L Cuidado L Fica lá dentro Tu Pega pelas costas Ai Silestio Silestio Cabron Tá Diminuendo Ó Doidão ali Xiii Viu 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 o companheiro morto Agora ele tá em alerta Não tem nada não Ó Peguei ele por trás Será que vai dar 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 Deu Tem mais Tem mais Acho que é o último Se eu não me engano Se eu não estiver Enganado Vai Cada bugado Cada bugado Mas precaução Vou Vim por trás Do carro aqui Vai que Ele desbuga Bem na hora E me mata Peguei ele Quer ver Ó Tá bugado O cara Tava Desbugou Sabia Na hora Que eu fosse Tendo a matéria Ele ia desbugar Cadê 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 Você Doidão Ó Desbugou Safado Agora Funcionou Né Seu malandro Já me perdeu Bichinho Então Perdeu Playboy Pronto Beleza Vamos Prosseguir E Agora Ah tá A L pelo jeito Já me mostrou Ixi Caraca É A vida Não foi fácil Não Não está Sendo fácil Né Pra gente Né Chique É Xará Vamos ter que subir Por aqui Ó Vem cá Vem Pezinho Tá Tá Comendo feijão Não Né O L Muito fraquinha Bichinho Pra lá Acho que é pra lá Isso Isso Garota Vamos lá Então bora Né Deirando ela pra cima Tá quebrado A escada Vamos lá Vamos seguir ela Nessa vida Tentar fugir Dessa cidade Aqui Doida Ó Vem Outro 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 Outdoor Isso mesmo Você lembrou Né Parte 2 Será que é Referência Referência Em galerinha Parte 2 The Last of Us É isso aí Galera Vai ser muito Foda Vamos passar Pelo Beco Ó Tem mais Pra ali Abaixa Doida É Temos que lá Dá uma Bisoiada Vai que tem Algum item Importante Ih Tem gente lá Dentro Tem ali Também Acho que Daquilo Dá pra pegar Será O outro Tá lá Dentro Parece Ou tá ali Fora Tá lá Dentro Dá pra Pegar Esse aqui Vamos ver Vamos arriscar Peguei um Ferrinho Aqui Mas eu Peguei ele No silêncio Silêncio Cabrão O garoto Tá lá Dentro Tem Dois Me Viu Agora Tem que ser Na porrada Mesmo Vem 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 Chega Mais Chega Mais Chega Mais Chega Chega Mais Vem Logo Chega Mais Aí Toma Vixe Caramba Caramba Ah não Ah não Não Eu sou Que eu Morrer Aqui Toma Desgamado Meu Deus Aí ele Tá lá Vai morrendo Toma Vaga Ela Vai É ele Você conseguiu Pegar o cara Ó Que bichinha Correta Deixa eu me curar Aqui Né Aí ele É Correta Minha Fim Desmunição Bom Agora sim Opa Que que é isso Ah Que que é isso É uma torre Uma torreta Caramba É uma torreta mesmo Tava indo lá da rua Ih É um carro blindado Tem um cara lá dentro Será que eu tenho que matar ele Não tá me vendo Não tá me vendo Opa Parou Não Não tá me vendo ainda De boa Como que eu vou pegar esse cara Sabe que eu tenho que acertar ele Encontra um jeito de contornar Ah Não é pra mim enfrentar ele Se eu queria pegar esse cara Tá Vamos tentar contornar Tá Atrás Ó Safado Galera Deu um corte aqui Deu uma travadinha no jogo Mas vamos lá Continuar Conseguimos atravessar Ixi Ali Caramba Esse foi violento Hein Ixi O caminhão Ixi Outro doido aqui Caramba O caminhão matou Muito massa O caminhão Tá atirando Todo mundo Tá no próprio amigo Vamos dar sequência aqui Na galera Pegar alguns itens aqui Sabe como é né Muito importante Pra nossa vida O cara tem que desviar desse caminhão Ixi Ixi Caraca Ele não sai Não desgruda Hein Dá pra correr pra ali Vamos Vem Caraca Caraca Os tiros é forte Tiro muito sangue Ixi Mais doido Lio Vem 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 Ixi Errei Opa Toma Ixi Então vem cobrar Ué Vem cobrar Como que eu vou te pagar aqui Pegou Pegou ele Caraca 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 Não vem ninguém Não Então vamos Caraca 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 O cheiro é muito forte, cara. Caraca, ele tá vindo atrás. Vem ele, corre. Agora eu acho que sim. Agora ele vem aqui não, safado. Agora aqui tá mais trunks. É, meu filho, que tá complicado sair dessa cidadezinha aqui, hein? A vida não tá fácil. É, não tem nada de interessante por aqui. Nada de interessante. Temos que prosseguir, hein? Por aqui. Será? Vamos ver, né? Não vejo a hora de sair dessa cidadezinha. Tem que pular aqui. Vem ele. Opa, isso aí, itens é muito importante. Acho que vai ter que ser por aqui mesmo. Só ter certeza se eu não deixei nada pra trás, sabe como é, né? Um item aqui pode... Ó. Um item pode salvar nossas vidas. Bora. Pra onde? Ah, pelo cantinho da parede. De novo, cara. Mas, vai ficar no próximo vídeo, galera. Então, se você gostou, deixa aquele like. E... Até o próximo vídeo.